Querem que você pague a conta da crise. O Brasil é uma festa. Uma grande festa em que só um convidado se diverte e os outros 99 trabalham. E o Estado, se servisse a maioria, deveria garantir uma melhor distribuição da riqueza, direcionando recursos públicos para serviços e avanços aos que mais precisam. Andam dizendo por aí que os gastos públicos no Brasil estão altos demais, que o dinheiro investido em saúde, educação ou moradia está muito elevado e que cortes serão necessários, vendem a ideia de que isso será bom para o país, para ajustar as contas. Então, Michel Temer, o homem do golpe, e Henrique Meirelles, o homem dos bancos, resolveram estabelecer um limite para os investimentos sociais, reduzindo aquilo que já é absolutamente insuficiente. É a tal da PEC do teto de gastos. Essa proposta está sendo festejada pelo andar de cima, onde ficam algumas famílias de empresários, banqueiros e donos de terra que detêm a maior parte da riqueza do país. São eles o famoso 1%. A PEC do teto é para eles. Eles que ganham com isso. Claro, diminuem os investimentos sociais e sobra recurso para pagar juros extorsivos da dívida pública, a famosa Bolsa Banqueiro. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostrou que, se as mudanças propostas pela PEC do teto estivessem valendo desde 2015, o corte já seria de R$ 430 bilhões. E essa conta seria arrastada para dentro da porta do andar de baixo. Dois terços do corte seriam educação, saúde pública, previdência e assistência social. Além disso, Temer sinalizou que é fixar a idade mínima de 65 anos para aposentadoria, tanto para homens quanto para mulheres. E o presidente da Confederação Nacional da Indústria ainda defendeu o aumento da jornada de trabalho para 80 horas semanais. É mole! A senhora que está prestes a se aposentar, o doente que depende de remédios do SUS, a estudante de escola pública e o trabalhador com direito a férias do 13º, tem que entender, o Brasil está em crise e o governo precisa do seu sacrifício. Mas e por andar de cima? Quando é que chega a conta? O 1% só ganha e não paga nada? Como é que ficam os bilhões em impostos sonegados, as grandes fortunas e heranças que nunca foram taxadas e os bancos que enchem os cofres com juros da dívida pública? Não aparecem na solução proposta para a crise que o Brasil enfrenta? Querem que o andar de baixo pague a conta da crise, enquanto a festa rola solta na cobertura. Enquanto isso, mais desemprego, mais cortes e piora nas condições de vida da maior parte da população brasileira. Ajuste no bolso dos outros é refresco. É esse o cenário que precisa ser revertido antes que seja tarde demais. Não podemos ter medo de lutar por um Brasil mais justo e com igualdade. O povo sem medo vai às ruas contra esses ataques e para exigir que o andar de cima pague a conta da crise. Somos a maioria. Somos os 99%. Faça parte dessa luta.